Oi, galera! No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre liberdade de culto. Porque eu fiz um vídeo que está aqui no canal, na verdade eu fiz dois, falando que a igreja não é necessária em tempos de pandemia, e o outro falando sobre aglomerações dentro de templos religiosos. Afinal, a aglomeração faz com que a pessoa se contamine com o vírus. Então, os cultos religiosos se fazem desnecessários, os presenciais, pelo menos. Mas aí, uma das questões foi essa liberdade de culto. Estão retirando a liberdade de culto ou não? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí, galera! Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Liberdade de culto A liberdade de culto é a liberdade que você tem para adorar a Deus, ou para cultuar os teus deuses, teus santos, seja que religião você pertence. O problema da liberdade de culto é que ela só serve para os evangélicos. Para os demais, não serve. Então, por exemplo, quando disseram que os cultos religiosos não poderiam acontecer de forma presencial, estavam dizendo que é por causa da pandemia, da aglomeração, para que pessoas não se contaminem e desafoguem o sistema de saúde, para que os hospitais possam ter condições de receber pessoas que vão adoecer. E aí os crentes começaram toda a confusão. Começaram dizendo estão acabando com a nossa liberdade de culto. Mas, se formos analisar, quando uma pessoa do candomblé fala sobre a sua religião, a sua doutrina, na internet, o crente vai lá e se mete. Ele vai lá e interfere. Ele não quer que fale da religião do amiguinho. Então, ele está interferindo na liberdade de culto do outro. Mas, ninguém pode interferir na liberdade de culto do crente. Não é interessante? Ah, mas porque todos têm que adorar a Deus. Sim, mas nem Deus obriga todo mundo a adorá-lo. Tem pessoas, por exemplo, que não querem adorar a Deus. São os ateus. E aí, o religioso não pode obrigar um ateu a adorar um ser que ele não quer adorar. Porque Deus fala em liberdade. Nós temos que ser livres para adorarmos a Deus. A liberdade de culto tem que existir para todas as religiões e para quem também não quer ter religião. Ela tem que ser para todos. Por quê? Porque vivemos em um país laico. O que é isso? Onde não é uma religião que predomina, mas várias religiões que predominam no país. E aí você escolhe a religião ao qual você se identifica. Se você se identifica com a doutrina espírita, que espiritismo não é religião, mas tudo bem, você vai para a doutrina espírita. Se você se identifica com o candomblé, você vai para o candomblé. Aí o que aconteceu é que, no meio da pandemia, as aglomerações começaram a surgir. E aí pessoas foram simplesmente indo para a UTI até morrendo. Então, houve-se um debate e vamos acabar com a aglomeração para que o vírus não se propague. Aí chegaram a decisão que cultos religiosos trazem aglomeração, porque são várias pessoas no mesmo lugar. Então, acaba aglomerando e contaminando pessoas. Mas aí, só porque mexeu com a religião evangélica e a católica, as cristãs, aí todo mundo começou a fazer a Terceira Guerra Mundial. Mas eu pergunto, se na verdade dissessem que pode o pessoal do candomblé, que as aglomerações estão permitidas para o povo do candomblé. Aí, simplesmente, os evangélicos e outros, principalmente os evangélicos, eles viriam à tona para dizer que é um absurdo que uma reunião no candomblé tem aglomeração, que pessoas vão morrer, que estão cultuando o demônio. Aí, mandariam fechar os terreiros. Porque não pode ter aglomeração. Mas, num culto evangélico, pode. Ah, porque Deus vai me proteger. Não, isso é uma fé burra. Porque já sabemos que pessoas que estão em aglomeração se contaminam. E a pessoa estando dentro da igreja, se for aglomeração, ela corre o risco de se contaminar também. O que eu achei interessante é que a galera do candomblé, os espíritas, os budistas, todos se calaram. Não fizeram escândalo, não fizeram tumulto, quando disseram que não poderia haver reuniões, aglomerações. Essa galera concordou e se calou. Talvez porque essas outras religiões, que eu considero mais evoluídas, elas se preocupam realmente com a vida das pessoas. Elas se preocupam realmente com a saúde das pessoas. Porque não adianta abrir um templo ou um terreiro, ou seja lá o que for, e as pessoas adoecerem e morrerem. Porque aí você não vai ter mais pessoas para estar cultuando, seja lá o Deus que for. Então, o mais importante, neste momento, é salvar vidas. Porque não existe reunião, seja de qualquer religião, seja da religião que for, 100 pessoas. Mas as pessoas morrendo, como é que elas vão se reunir? Aí elas vão se reunir no céu, porque não tem mais como. Então as pessoas têm que começar a raciocinar. Se eu tenho uma reunião com 100 pessoas, e aí, por causa da pandemia, essas pessoas vão adoecendo, essa reunião vai parar de todo jeito. Porque se são 100 pessoas que frequentam a minha igreja, 100 pessoas adoecendo, acabou. Não tem mais reunião. Não é uma questão de implicância, não é uma questão de perseguição, é uma questão de bom senso. Se as pessoas morrerem, aí não vai ter mais comunhão, não vai ter mais nada disso. Então nós temos que ter esta tomada de consciência e parar com esta hipocrisia. Porque quando é com os cristãos, aí ninguém pode tocar, pode fazer o que querem, é isso mesmo, e as outras religiões são desrespeitadas. Porque a liberdade de culto parece que só funciona para o cristão. Porque as outras religiões, quando querem se expressar, os cristãos não permitem, não deixam, eles querem mandar em todas as religiões. E isso não existe. Liberdade de culto é para todos. Do jeito que os cristãos têm a liberdade para cultuar a Deus, as outras religiões têm a liberdade de cultuar quem eles quiserem. Até o satanismo tem a liberdade de cultuar Satanás. Porque são eles, não é você. Você cultua a Deus. e deixa que o outro cultue quem ele quiser. Ah, mas ele vai para o inferno. Mas é ele com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Bem, galera, esse é o vídeo, porque eu acho que nós, cristãos, temos que ser justos, porque o nosso pai é justo. Então nós temos que agir com justiça, mas não aquela justiça que condena pessoas, mas uma justiça perfeita, justa, onde todos têm direitos iguais. Liberdade de culto é para todos, porque o Brasil é um país laico. Bem, esse é o vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui!